É ou não é? Isso acontece. O Babá não vai parar. O time não é peso, a facção pariosa é um monte de asvaro mesmo. É por isso que a gente... O time são os únicos emissores que não tem segurança. Segurança é a gente que faz. Então é o seguinte... Independente de o Babá acontecer... Babá, chega que você vai ter lá direito. O que a gente com as caras... Vocês estão com o nosso que está na sua família, entendeu? Independente. É ou não é? É verdade, amor. Se for pra julgar... Tem um cargo de juiz aí vacilando no bagulho. Mas é de verdade mil graus. Desculpa, Deus. Desculpa, desculpa. 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 Não, não, amor. Mas essa porra é meu final. É o país ainda vem com nós. Solta, Bibizu. Cadê os malucos? Os nós voando. Vamos fazer o lado da puka, o lado da puka aqui no set. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Só os que é pra dançar essa porra. Só o maluco. Só os que é pra dançar essa porra. Without a puka, DANÇA! That's us, i.... Really cannot. Zinedly, yeah, hey, hey! They don't look, they go to the sea. caminhano, cannot claim. By the time NewCO. But if you got a mega-senay. Desculpa, Lady, gave me valha-πεer. Tão bonita de soldado com o poder na terra Ouvindo a bronca, banho de sol, escancelada Ouvindo aqui do cavalo da soldada Ouvindo o brilho da soldada Sou atimatizado, sou a louca da soldada Ouvindo a soldada Ouvindo a milaninha, o Brasil e troca de eleição Ouvindo a burra, que patrão, o cafetão O brilho de fogo te pode O cigarro te pode, meu O capim te pode, a mulher te pode A vida te pode, a chancelada Quando os animais volem tá em depressão Falaram que eu vou lá Eu era a bozinha para os coleguinhos Que você é um frac Eu era o frac Eu era o frac Eu era o frac Mas não sou frac Você não sou frac O patrão, o retrofranco é talhado Que eu cheguei por assim Odeio, o tararino, o básculo, o bloco e o tablará É que o mundo tá de volta Só que o seu carinho, as alaiçã É que o mundo tá de volta Afão pra o seu carinho, as alaiçã Cara, o seu carinho está na escola Falaram que você é um frac Fui, fui! O que você fez? Fui! 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 Vai se fuder! Vai se fuder! É para lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL